no sentido de vermos algumas linhas interpretativas. A primeira é essa que mencionamos, que propõe que esta visão de união entre filhos de Deus e filhas dos homens, na verdade, está dando a entender, como puderam interpretar esses adeptos da teologia liberal, está dando a entender que a Bíblia Sagrada já estava tratando, estava abrindo a possibilidade para uma visão futura acerca da união entre seres evoluídos e seres que ainda estavam em evolução a partir da seleção natural de Darwin. Veja aqui, a mistura das raças, criação e evolução. A causa da multiplicação do pecado no mundo e consequente punição pela vinda do dilúvio sobre a terra teria sido o casamento dos filhos de Deus, a descendência de Adão, com as filhas dos homens. Mulheres meio brutas, descendentes de animais inferiores que pelo processo da evolução tinham chegado a ter forma humana. Andavam eretas, mas além dessas aparências humanas, eram ainda seres brutos e racionais. Essa teoria nega que as outras raças, além da branca, sejam descendentes de Adão. Haveria, portanto, no mundo duas raças fundamentalmente diferentes, os descendentes de Adão e Eva, os quais foram criados diretamente por Deus, e a outra seria produto da evolução biológica por meio da seleção natural, conforme argumenta a teoria de Charles Darwin de 1859. Veja, na verdade até eu cometi um equívoco, eu estava entendendo que tratava-se de uma união entre esses seres fruto da evolução natural, a seleção natural e essa evolução das espécies com os seres angelicais, mas na verdade nem se trata disso. Se trata sim de uma tentativa de conciliação entre a teologia liberal e o evolucionismo. Então, na teologia liberal, há alguns dentre elas que ainda defendem, conforme a Sagrada Escritura se afirma, a criação do homem e da mulher por Deus, o criacionismo. Só que esses que defendem esse criacionismo não pretendem abdicar, conforme é entendido ser um avanço nas ciências, não pretendem abdicar da concepção da evolução natural, da seleção natural e da evolução das espécies. Então, o que fazer diante disso? Não se quer negar o evolucionismo para ficar com o evolucionismo, não se quer negar o criacionismo para ficar com o evolucionismo, nem se quer adentrar, mergulhar de uma vez no evolucionismo e esquecer o criacionismo. Então, se concilia as duas. E a tentativa de conciliação foi essa, evolucionismo darwiniano e criacionismo bíblico. Com isso, teríamos os seres criados, fruto da criação de Deus, Adão e Eva, relacionando-se com seres fruto de evolução, de seleção natural e de evolução das espécies. Então, teríamos aí uma miscigenação dessas raças, o que seria, na verdade, uma zoofilia praticada aí no primórdio da história humana. Porque seriam seres inteligentes com animais. E da união desses, então, a reprodução dos seres humanos que estão aí, as diferenciações das raças. Então, essa é uma tentativa de conciliação. Essa teoria não tem nenhum compromisso com a Sagrada Escritura. Nenhum compromisso. Ela é simplesmente fruto daqueles que querem subordinar a Sagrada Escritura à análise, ao escrutínio de pessoas que são antissobrenaturalistas. Então, essas pessoas adotaram a ciência dentro de um viés. Qual viés? O viés ateu. A ciência não é fruto do ateísmo. A ciência é muito mais, está muito acima disso. Só que o ateísmo é uma bandeira forte dentro desses movimentos ditos científicos. E, para tentar conciliar, criou-se essa teoria. Só que essa teoria é totalmente artificial. Ela não tem nenhum respaldo. Então, bíblicamente falando, ela não pode ser levada a sério. É uma proposta da teologia liberal, que, na verdade, é apenas uma proposta, uma tentativa de conciliação. A outra possibilidade é aquela que tem sido adotada historicamente. Tem sido adotada historicamente. Aquela que encara essa questão dos Benai Ha Elohim, os filhos de Deus, como necessariamente como sendo necessariamente uma menção a seres celestiais, a seres espirituais, aos anjos. Então, eles tentam limitar a interpretação a esse contexto, dizendo, toda vez que mencionarem, no Antigo Testamento, os Benai Ha Elohim está falando de anjos. E aí, vimos que essa interpretação é limitadora porque pretende favorecer essa interpretação, pretende favorecer esse ponto de vista. Então, é necessário expandir um pouco essa visão acerca desse tema. Porque, quando nós analisamos a Escritura, vemos que o próprio Moisés, que foi inspirado por Deus para escrever acerca do Benai Ha Elohim, naquele contexto, em outros momentos, vai usar a designação filhos de Deus, não para anjos. Vai usar a designação filhos de Deus para seres humanos, para Israel. Então, se ele usa tanto para anjos quanto para Israel, não negamos que ele use para anjos. Mas, dizemos, ele usa para anjos, sim, mas também usa para falar acerca de Israel. Então, é intercambiável. Ou seja, pode ser usado para um, pode ser usado para outro. E, quando confrontamos esta verdade bíblica com outras verdades também bíblicas, vemos que essa interpretação, no sentido de entender filhos de Deus somente como anjos, cai por terra. Não é possível adotar essa exclusividade e interpretação. Então, a união de filhos de Deus com as filhas dos homens, gerando, então, os nefilins, que são os gigantes, como eles colocam aí, são gigantes, que se tornaram pessoas poderosas e perverteram toda a humanidade, trazendo um colapso, um caos. E foi, então, necessário vir sobre essa sociedade destruída, caótica, vir um juízo. Mas, essa interpretação, na verdade, ela, de certa forma, está influenciada por algumas correntes de pensamento pagão, alguns pensamentos externos à ortodoxia bíblica, externos ao todo da Escritura Sagrada, à construção dogmática, à construção ortodoxa da Sagrada Escritura. São, na verdade, interpretações que recorrem a algumas ideias que são externas à própria Bíblia Sagrada. E essa terceira forma de olhar a questão, nós vemos aí, apontada por Mateo Henrique, apontada também pelo Dicionário Internacional de Teologia, com uma possibilidade, ele colocou, é possível aquela, é possível esta. Ok? Mateo Henrique já adota esta visão, esta terceira proposta como certa. E o Eclif também aponta para esse sentido, principalmente ressaltando que existe apenas um que pode ser chamado Filho de Deus, de uma forma natural, de uma forma plena, que é Jesus, aquele que é unigênito, o único gerado. E os demais podem ser usados a eles Filhos de Deus, de uma forma tranquila, mas no sentido de serem adotados por Deus e não Filhos de Deus, de forma natural. Aí temos essa interpretação, e vamos também ressaltar com alguns outros textos, algumas outras leituras, que dizem que houve um envolvimento entre os Filhos de Deus, ou seja, aquele texto mencionado em Gênesis 6, 24. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, e assim formou-se a geração santa de Sete. Está certo? Aqueles que invocavam o nome do Senhor, aqueles que davam ouvidos à voz do Espírito, e que não deram mais ouvido à voz do Espírito, após haverem misturado as suas gerações com as filhas de Caim, e haverem então corrompido a sua forma de viver, corrompido a sua forma de servir a Deus, trazendo então a humanidade a um caos total, de modo que o próprio Deus fala, que o seu pensamento era constantemente mal, ou seja, todos aqueles padrões de comportamento, todo aquele convencimento do Espírito Santo dentro da sua consciência foi abandonado, e agora o homem só pensava em maldades, em perversidades, em coisas que eram degradantes, por isso que veio sobre eles o dilúvio. Então, essa é a interpretação que estamos favorecendo aqui nessas leituras. E aí, queremos fazer uma outra leitura aqui, conforme temos aí Gênesis 6.2, aquilo que já estamos analisando, viram os filhos de Deus, a geração santa de Sete, que as filhas dos homens, a geração corrompida de Caim, eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, vemos aí, essa forma de comportamento levou a humanidade ao caos, ao colapso. E aí, queremos fazer uma outra leitura aqui, para colaborar com o entendimento, acerca dos nefilins, acerca dos nefilins que são mencionados aqui no texto bíblico, e que vemos aí que são fruto do relacionamento entre a geração santa de Sete e a geração corrompida de Caim, e que na interpretação que adota os Benai-Rai-Lohim como filhos de Deus, como anjos, necessariamente, uma mistura entre anjos e a humanidade, como resultado aí, esses seres que são chamados os gigantes, os nefilins. Então, vou fazer uma leitura aqui no Dicionário Internacional de Teologia, agora na página 980, tratando acerca dos nefilins. Página 980, o verbete aqui, que trata acerca de nefilins gigantes ou nefilins. Embora alguns estudiosos procurem relacionar etimologicamente esse termo com napal, por intermédio do substantivo nepel, nascimento, fora do tempo, ou aborto, resultando em monstruosidades extraordinárias, uma reconstrução mais provável é a proposta de uma raiz napal 2, um outro sinônimo, aparentada de outros verbos fracos, pul, ser maravilhoso, forte e poderoso, palar, ser maravilhoso e até mesmo outro palau, outro sinônimo, separar, distinguir, palau, discriminar. Esse padrão de grupos de verbos fracos semanticamente relacionados e com duas consoantes fortes em comum é um fenômeno que ocorre com uma frequência notável na lexicografia hebraica. Na realidade, a tradução gigantes fundamenta-se principalmente na septuaginta. Não somente uma tradução, mas é uma interpretação, é um esforço interpretativo dos tradutores da septuaginta de promover esta ideia. Então, a palavra em si não necessariamente comunica essa ideia, é uma ideia comunicada a partir de uma interpretação e pode trazer bastante confusão, essa interpretação adotada pela septuaginta. A palavra pode ser de origem desconhecida e significar heróis ou guerreiros violentos, etc. A transliteração nefilins adotada pela IBB é mais segura e pode estar correta ao relacionar o substantivo com uma raça ou nação. Relacionar com uma raça ou nação. Então, temos aí esse sentido colocado. E com isso, com essa análise, a gente vê que muito daquilo, às vezes, que é adotado como uma tradução, como que sendo uma tradução fiel ao próprio termo, aquilo que o termo quer expressar, muitas das vezes é vendido como tradução, mas na verdade é uma interpretação. E a interpretação, ela envolve não somente uma fidelidade ao texto original, mas a promoção, a divulgação de uma determinada linha de pensamento, uma determinada linha interpretativa. E aí, esta linha é passada como tradução e é adotada por muitas pessoas e aí as pessoas começam a ler a partir dessa ótica. E assim, essa ideia de relacionamento entre filhos de Deus, anjos, com filhas dos homens, humanidade, ela foi propagada ao longo de muito tempo, principalmente porque muitas pessoas fazem essas leituras, uma leitura um tanto viciada, tá ok? E a partir daí, começavam a divulgar nesse sentido. Mas se você recorrer, tiver algumas ferramentas e começar a recorrer aos originais, você vai ver que esta ideia não necessariamente é real. Ela é possível. Então, Benay Elohim, Benay Ha Elohim, pode ser usado para anjos como para homens. É isso que temos que deixar claro aqui. Agora, se serão anjos ou homens, depende de uma interpretação e depende de outros elementos presentes na Sagrada Escritura que vão favorecer ou vão desautorizar essa interpretação. Na continuidade, temos aqui um pouco acerca dessa questão dos filhos de Deus, os Benay Ha Elohim, linhas favoráveis à interpretação que admite a ligação sexual entre anjos e homens. Então, de onde surgiu este favorecimento a esta ideia de união entre seres angelicais e seres humanos? Veja. Que o título Filhos de Deus se restringe aos anjos no Antigo Testamento é a posição tomada por Joséfo, Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 100, depois de Cristo. Flávio Joséfo, que temos aqui, historiador hebreu, e Filo de Alexandria, Filon de Alexandria, filósofo judeu, e os autores do livro de Enoque, um apócrifo. E do Testamento dos Doze Patriarcas, outro apócrifo, apócrifos que estavam presentes no primeiro século da era cristã, e que em momento algum compuseram o cânon. Nem foram aceitos pelos judeus como livros canônicos, não compuseram o cânon da Tanakh, e também não foram aceitos pelos autores neotestamentários, foram sempre colocados aí como livros apócrifos. Mesmo que tendo sido traduzidos e colocados dentro do corpo da escritura, eles eram colocados ao final, separados como livros não canônicos. Acerta até por Jerônimo, que fez a tradução para a Vulgata, a Vulgata Latina, ele também inseriu esses livros, mas não dentro do cânon da escritura, após o cânon. Havia o cânon, e após o cânon havia esses livros apócrifos. Depois, quando a Igreja Católica fez o Conselho contra a Reforma, ela trouxe para dentro do cânon os qualificando como deutaro-canônicos, ou seja, pós-canonizados, aqueles canônicos antigos e esses pós-canonizados. De fato, era a posição geralmente aceita pelos judeus eruditos dos primeiros séculos da era cristã. Judeus eruditos do primeiro século da era cristã. E quando vimos o comentário de F.F. Bruce falar sobre comentaristas antigos, sábios antigos, alguma coisa assim que ele usou, na verdade estamos falando de sábios judeus não da época próxima aos próprios originais dos textos. Porque nós temos alguns textos antigos, nem tão antigos assim, que são herança das traduções que foram feitas a partir dos autógrafos, dos textos originais. Obviamente não temos os textos originais, temos traduções, traduções, e algumas traduções que se aproximam bastante. Talvez alguns fragmentos que chegam até bem próximos. Mas não comentários. Não temos comentários de pessoas daquela época. O que temos são comentários de pessoas que viveram no século I da era cristã. Nos primeiros séculos da era cristã. E que são tidos como comentaristas importantes sobre o cânon do Antigo Testamento. Agora, qual era o viés ideológico desses comentaristas? Com o que eles estavam se relacionando? Com as ideias que circulavam na época? E aí, se você fizer uma análise melhor sobre Flávio José, sobre Filon de Alexandria, e sobre os textos que foram mencionados, o texto de Enoque, o texto dos Testamentos dos Doze Patriarcas, vimos que havia muita influência de filosofia, filosofia grega, filosofia do mundo pagão, do mundo grego. E havia até algumas linhas místicas, como, por exemplo, Filon de Alexandria, que tinham um certo envolvimento com áreas não somente da filosofia, mas da própria mística. Então, não que isso desqualifique totalmente esses autores, mas vemos que, ao eles olharem para algumas interpretações, para eles não era estranho. Por quê? Porque eles já estavam envolvidos com esse tipo de visão. Então, para eles, não chegava a ser um problema relacionar aquele texto de Gênesis 6.2 com uma relação entre anjos e homens, porque isso já era completamente normal dentro da filosofia grega, dentro do panteísmo grego. Quem eram os semideuses? Hércules, por exemplo, fruto do relacionamento entre deuses e homens. Então, isso era algo que fazia parte da mentalidade dessas pessoas. Então, ao eles olharem para essa proposta interpretativa, para eles não havia problema algum. Mas isso se deve ao fato do relacionamento que eles estabeleceram, a proximidade deles, desses autores, desses textos mencionados, com o mundo pagão. Então, isso, na verdade, é trazer uma mentalidade pagã para dentro da Sagrada Escritura, o que não é aceitável. Então, se você interpretar o texto a partir da mentalidade da própria Bíblia, dos autores sacros, dos textos canônicos, o texto canônico não favorece a interpretação. Ele repudia. O texto canônico em si repudia essa interpretação, o todo da Escritura. Tá certo? Textos interpretados por outros textos. Agora, textos interpretados a partir de visão de determinados autores, autores que estão se relacionando, de certa forma, com o paganismo, aí surgem essas possibilidades aqui. Quanto a Septuaginta, que, como já dissemos, não faz somente uma tradução, mas também uma interpretação de alguns textos, promovendo algumas ideias, todos os manuscritos traduzem o hebraico filhos de Deus por anjos, anjos de Deus. Então, de Benai, Ha-Elohim, ele vai para Malak, anjos. Jó 1, 6, 2, 1, e por meus anjos, Jó 38, 7. Passagem que não havia qualquer razão dogmática para que o texto fosse corrompido. Em Gênesis 6, 2, 4, o Códex Alexandrino e três manuscritos posteriores apresentam a mesma tradução, ao passo que outros dizem filhos de Deus. Então, temos aí um pouco dessa visão desses autores que são importantes, que continuam sendo importantes, são autores muito importantes dentro de toda a histórica, da teologia, da construção das ideias em relação ao texto sagrado, mas que têm que ser lidos com certos cuidados. O mesmo cuidado que Agostinho terá mais para frente com alguns textos de origens. Agostinho vai louvar a Origines por um grande trabalho que tenha realizado em relação ao cristianismo, à propagação do ensino bíblico, mas ele vai dizer que a Origines se aproximou demais da filosofia grega e, com isso, começou a olhar para os textos sagrados a partir desse viés. Então, a Origines, que é da Escola de Alexandria, que segue uma linha muito alegórica, ele também vai se deixar influenciar por essa linha de pensamento e vai, de certa forma, olhar para os textos bíblicos a partir desse viés. E isso tem que ser, tem que se tomar muito cuidado, fazer uma análise, um escrutínio para se livrar a interpretação bíblica desse viés pagão, desse viés, dessa filosofia pagã. Uma objeção que é apresentada aqui em relação a essa linha interpretativa é a interpretação extraída de Judas, inclusive, é muito utilizado para defender essa ideia. A ideia da ligação entre seres angelicais com seres humanos. E aí usam o texto de Judas para dizer que estão repreendendo esses seres angelicais por terem se comportado como sodomitas. Geralmente, é esse o entendimento que se tem. Olha, os sodomitas foram condenados por praticarem aqueles atos sexuais ilícitos. E por isso foram julgados por Deus. E ele está dizendo, ao se relacionar, dentro do mesmo texto, mencionando-se também os anjos, quando mencionam-se os anjos, depois mencionam-se os sodomitas. Sodomitas e homorritas. Eles querem dizer, ah, na verdade é porque eles cometeram o mesmo tipo de pecado. E aí onde ele vai trazer um esclarecimento aqui, dizendo que, na verdade, essa interpretação, ela não é necessariamente verdadeira. É, não é necessariamente verdadeira. Veja só o que ele diz aqui. A interpretação extraída de Judas 6 e 7 perde o seu valor em face da primeira objeção. O verso 6 refere-se aos anjos que não guardaram sua própria habitação. Isto é, que não permaneceram fiéis à sua natureza, ficando por isso reservados para o dia do juízo. O verso 7 é uma referência ou explicação do verso 6. Assim como os sodomitas tinham fornicado, negando a sua natureza estabelecida pelo Criador, de forma semelhante, alguns anjos se desviaram da posição que Deus lhes colocou. Deus entregou os sodomitas aos juízos, sofrendo eles a pena do fogo eterno. A expressão ido após outra carne, no verso 7, refere-se à relação sexual dos sodomitas e homorritas, que, conforme Romanos 1, 27, se tinha desviado da ordem da natureza para se corromperem entre si mesmos. Conforme pode observar, temos apenas comparação entre o ato dos anjos e o ato dos sodomitas, e não que ambos fizeram a mesma coisa. Ou seja, ambos desobedeceram a ordem de Deus. Os anjos haviam para eles uma determinada ordem de Deus, que ocupassem determinado lugar dentro da sua criação. Estão criados por Deus para ocuparem esses lugares. Não estiveram satisfeitos com esses lugares e tentaram, ousadamente, loucamente, saíram, não guardaram sua posição e atentaram contra Deus, contra a ordem de Deus. Primeiramente, aquele que era o querubim ungido, e que atentou contra Deus, colocou seu trono acima do Altíssimo, e até essa parte dos anjos que o acompanharam na mesma loucura. Então, eles não guardaram sua posição. É disso que está falando. E eles foram, semelhantemente a eles, agiram assim os sodomitas e gomorritas, que foram criados como macho e fêmea, e em vez de se relacionarem dentro desse âmbito de relacionamento sexual, optaram por relacionarem-se de forma completamente distorcida. E esse tipo de relacionamento sexual, distorcido, levou, então, à condenação, trouxe sobre eles a condenação. Como aqueles foram condenados por não guardarem sua posição, enquanto anjos, aqueles foram condenados por não guardarem sua posição, enquanto seres humanos. É isso que está dizendo ali. Que ambos foram condenados por não guardarem suas posições, por não obedecerem a Deus. O processo de serem desobedientes, serem levianos. Então, não está dizendo que os anjos fizeram o que os outros fizeram, que os outros fizeram aquilo que os anjos tinham feito. Não, não está misturando entre atos dos anjos e os atos dos sodomitas e gomorritas. Está dizendo que ambos foram desobedientes e, por isso, punidos. Tá ok? Conforme pode observar, temos apenas a comparação entre o ato dos anjos e o ato dos sodomitas, e não que ambos fizeram a mesma coisa. Acrescenta-se também que o texto de Judas trata de um assunto completamente diferente do de Gênesis 6, 2. Pois Judas fala do pecado de sodomia, enquanto Gênesis fala do casamento legal. Asevera-se também que a natureza dos anjos exclui em si mesmo tal união pelos seguintes fatores. E aqui você tem uma interpretação levando em consideração o todo da Escritura, que vai interpretar determinado texto a partir de outros textos. Não isoladamente, não a partir de uma perspectiva externa também. Eles são puro espírito, portanto incorpóreo. Salmo 104, 4. Hebreus 1, 14. Eférios 4, 12. Eles não têm sexo no plano dos seres humanos. Mateus 22, 30. O texto onde Cristo se refere a eles. Eles são imortais no sentido da morte necessária sofrida pelos humanos. Lucas 20, 36. Embora finitos como os humanos, eles superam os humanos em todos os aspectos, com sabedoria, poderes sobre humanos. Samuel 14, 20. Segundo de Pedro 2, 11. Mateus 24, 36. Primeiro de Pedro 1, 2. Efésios 3, 10. Eles não têm descendência nem ascendentes. Não têm família no sentido genealógico. Não foram criados no mesmo plano em que Deus criou o homem. Cada um é responsável por si mesmo, se mantendo fiel ou não. Não há nenhuma promessa de redenção para eles, como verificamos no texto de Hebreus 2, 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Os anjos, embora sendo altamente elevados, são seres criados e, portanto, finitos. Mas, por origem, são chamados filhos de Deus, por natureza, espíritos, pelo caráter santos. Jó 5, 1. Salmo 96, 5 ao 7. Daniel 8, 13. Judas 14. Todos esses predicados os excluem, por sua natureza, de entrar em relação sexual com a raça humana. Tá certo? E essa interpretação, que tem esse viés no sentido de entender que aquele texto de Gênesis 6, 2, é um relacionamento entre anjos e homens, na verdade, está completamente envolvido com a linha pagã de pensamento, com a forma pagã de olhar para essas questões. Tá ok? Então, esses autores, mesmo que sendo autores importantes, a Septuaginta, mesmo que sendo uma versão importante da Bíblia, em algum momento, eles comunicam uma certa visão pagã acerca desses textos bíblicos, o que tem que ser refutado a partir dos próprios textos bíblicos. Na continuidade, e para encerrar nossa aula também, que já está bastante extensa, eu quero fazer aqui uma leitura no texto do pastor Severino Pedro da Silva, grande autor de livros muito importantes na teologia pentecostal, que era formado em filosofia e teologia, e nos deixou alguns livros, como, por exemplo, Apocalipse, versículo por versículo, Daniel, versículo por versículo, outros livros. E aqui faço a leitura de A Doutrina Bíblica dos Anjos, Estudos sobre a Natureza e Oficio dos Seres Celestiais. Então, vou começar essa leitura na página 32 e vamos até a página 35, o posicionamento aqui de Severino Pedro da Silva, em relação ao tema Benai, Rai, Elohim, os filhos de Deus. Na terminologia do Antigo Testamento, às vezes os anjos são chamados de filhos de Deus. Veja, às vezes, enquanto um diz somente os anjos, ele já diz aqui, às vezes, ou seja, é intercambiável. Podem ser os anjos, eles são chamados de filhos de Deus, sim, mas os homens também são chamados de filhos de Deus. Então, a questão é, um limitou a interpretação porque ele quer favorecer determinada ideia. Enquanto os homens foram chamados servos de Deus. No Novo Testamento, porém, isso foi invertido. Os anjos são chamados servos ou conservos, dependendo do contexto. E os cristãos, de filhos. João 1, 6, 2, 1, 38, 7. João 1, 12. Apocalipse 22, 9. Mas, evidentemente, esses títulos de servo e filho podem ser aplicados aos homens e aos anjos em qualquer época, passada, atual ou futura. Em várias partes das escrituras, os anjos são apresentados como co-participantes da adoração, do louvor e do serviço prestados a Deus. Vem a ilustração disso em Daniel 7, 10, onde miríades de anjos se encontram na presença de Deus para cultuá-lo e servi-lo, e nos salmos, onde o Espírito os conclama para que prorrompam em louvor. Salmos 103, 20, 148, 2. O ministério dos anjos bons é variado, diz respeito à santa obra e adoração a Deus, bem como ao serviço de ajuda em favor dos homens. Com respeito à sua filiação, alguns expositores defendem que a expressão de Gênesis 6, 2, onde se usa o título Filhos de Deus, é explicada em todo o Antigo Testamento apenas para anjos, ou é aplicada em todo o Antigo Testamento apenas para anjos. Mas a declaração de Jesus em Mateus 22, 30 e seguintes versículos afasta essa forma restrita de interpretação. Ele aplicou aqui uma interpretação levando em consideração o todo da Escritura, no Antigo e Novo Testamento. Então não há desvinculação. Aquele texto do Antigo Testamento está ligado a uma interpretação que leva em consideração textos também do Novo Testamento. A Bíblia é um todo. Mais adiante, numa exposição detalhada de 1 Pedro 3, 19, o Dr. Bullinger diz o seguinte em referência a Gênesis 6, 2. O propósito de Satanás era frustrar o conselho de Deus predito em Gênesis 3, 15, degenerando a raça humana, pela qual a semente da mulher, Cristo, havia de vir ao mundo. Assim, essa tentativa foi corrompida de sua humanidade. Essa destruição seria, segundo ele, através do ajuntamento ilícito de seres angelicais com as filhas dos homens. Então essa é a opinião de Bullinger, que ele reproduz aqui, para simplesmente colocar o contraponto. Tomás de Aquino, retomando as ideias de Santo Agostinho, diz, Veja, a interpretação, essa interpretação de que os filhos de Deus são a geração santa de Sete não é nova. Ela já era, pertencia à época de Agostinho, de Agostinho de Pona, grande teólogo de Itagaste, e também Tomás de Aquino, ratificando aí essa interpretação de Agostinho. Que eram bons, porém a escritura chama filhas dos homens as nascidas da estirpe de Caim. Fica evidenciado, portanto, que tais personagens ali não devem ser anjos, e sim homens, portanto não foram os anjos. Na Bíblia sempre lemos frases assim, Filhos de Deus, Gênesis 6.2, Filhos dos homens, Salmos 11.4, Filhas das mulheres, Daniel 11.17, mas nunca lemos filhos dos anjos. Então se essa interpretação fosse possível, de que Benai Ha Elohim em Gênesis 6.2 são anjos, e que os anjos se relacionaram sexualmente com os seres humanos, e daí vieram filhos, onde estão os filhos dos anjos? Onde que a Bíblia indica existirem filhos dos anjos? De modo algum, a Bíblia indica haverem os nefilins, e como já foi pontuado aqui a partir da nota do dicionário internacional de teologia, esse termo nefilins foi interpretado de uma forma intencional como gigantes, mas não necessariamente eles têm esse viés mitológico dos gigantes, conforme era concebido em algumas ideias pagãs. Mas simplesmente pessoas de renome, guerreiros, governantes, pessoas que tinham grandeza, pessoas que tiveram destaque. Então temos aí esses pontos a colocar. Filhos dos anjos, onde está? Não há esse termo. Deve ser observado que, apesar de serem uns anjos chamados de filhos de Deus, nunca são chamados de filhos do Senhor. O título Filhos de Deus se restringe aos anjos, no Antigo Testamento, nas seguintes passagens. João 1.6.2.1.38.7. Salmos 29.1, conforme a Septuaginta. 89.6 também. Daniel 3.25, conforme a Septuaginta. E todos os manuscritos traduzem o hebraico dessas passagens por anjos de Deus, por meus anjos, especialmente a passagem de J.38.7. Na passagem de Gênesis 6.2, que está em foco nessa discussão, a expressão Filhos de Deus tem sido muitas das vezes traduzida por anjos de Deus. Para nós, esta maneira de traduzir o texto não se coaduna com o argumento principal das Escrituras por vários motivos. Os anjos diferem dos homens tanto em relação ao casamento, quanto a várias outras necessidades humanas. Também diferem dos homens no que tange à limitação da vida. Deste modo, como já tivemos ocasião de expor em outras notas positivas deste livro, os anjos fiéis a Deus não morrem. Os decaídos serão submetidos a um julgamento final quando Deus acabar sua história em relação aos homens e aos anjos. Mas mesmo assim, eles continuarão sua existência. Não terão vida, mas terão existência. Isso eu achei muito interessante. Para nós, é inadmissível pensar ou ensinar que esta passagem de Gênesis 6.2 refere-se aos anjos, seres que nem casam nem se dão em casamento, conforme Jesus disse em Mateus 22.30. Refere-se sim à violação da separação entre a descendência piedosa de Sete e a descendência iníqua de Caim. Observemos mais um argumento para melhor compreensão do significado do pensamento. Clarecim Larkin, em seu livro The Spirit Word, O Mundo dos Espíritos, tece um longo comentário sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Porém, sua tese, embora brilhante, não se harmoniza com a declaração de Jesus em Mateus 22.30. E Marcos 12.25, Lucas 20.36, respectivamente. Quatro nomes foram usados em Gênesis 6.1-4. O título Filhos de Deus no conceito de Larkin não tem o mesmo significado no Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento se aplica àqueles que se tornaram filhos de Deus, através do Novo Nascimento. João 1.12, Romanos 8.14, 17, Gálatas 4.6, 1 João 3.1-3. No Antigo Testamento ele se aplica aos anjos e foi desta forma usado cinco vezes. Duas em Gênesis, segundo Larkin. Ele está colocando aqui que é esse autor que está se referindo. Ele está fazendo aqui o contraponto. E três vezes em Jó, conforme ele coloca aqui Jó 1.6, 2.1 e 38.7. Larkin, porém, não cita Mateus 22.30 e, portanto, seu argumento de que os filhos de Deus ali são os anjos não tem aceitação dentro do conceito geral do pensamento restante da Bíblia, encarando a Bíblia no todo. Qualquer texto ou contexto nessa passagem está ligado diretamente com os homens e não com os anjos. Primeiro, versículo 3, que é a constituição do assunto dos versículos 1 e 2 do texto em foco. Diz, o meu Espírito, Deus falando, não contenderá para sempre com o homem. Tá ok? 2, no verso 5, veja, que é a sequência do versículo 4. Diz, viu, Senhor, que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Cadê a maldade dos filhos dos anjos? Não, a maldade do homem. 3, aqueles que querem encontrar um elo entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, descrito no versículo 2, para o princípio de formação de homens gigantes, devem notar que os gigantes de que fala o versículo 4, antecedem aos filhos que vêm somente citados posteriormente na frase e também depois. Fica, portanto, evidenciado que tais casamentos foram processados com pessoas da mesma espécie, isto é, com homens e mulheres, a diferença deu-se apenas entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí ele cita a Malaquias 3,18, essa diferenciação que tem que ser feita entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, e não foi feita pela descendência santa de Sete, que se relacionou, então, com a descendência ímpia de Caim, trazendo a destruição do gênero humano, a corrupção total da humanidade, quando não havia mais sentido o Espírito de Deus contender com o homem, porque agora ele se tornou totalmente inclinado para seus impulsos carnais, essa geração constituindo aqueles que foram grandes na terra, homens de renome, guerreiros, grandes reis, grandes governadores, mas completamente corrompidos. E assim temos uma interpretação comprometida com os textos sagrados, não uma interpretação isolando um texto em si mesmo e aproveitando-se de ideias pagãs, ideias externas da Escritura, para lançar uma exegéria sobre ele, mas uma interpretação deste texto vinculado a outros textos da Bíblia como um todo. E assim prevalece aquela máxima da hermenêutica, que entendo que é a mais importante, a Bíblia é a intérprete de si mesmo. Antes de você olhar para o autor tal ou o autor tal para tais livros, veja o que a Bíblia diz dentro do seu contexto geral. Como já havíamos mencionado aquilo que Pedro falou, ela vai iluminando, vai irradiando até tornar-se dia perfeito. E assim, aquilo que Cristo menciona em Mateus 22,30, é a maior ferramenta interpretativa sobre Gênesis 6,2. É aquilo que vai, de fato, resolver a questão. Os anjos são seres espirituais, não sexuados, não biológicos, que não têm condições de relacionar-se sexualmente com seres humanos. Assim, toda tentativa de manter essa interpretação é simplesmente misturar Bíblia e mitologia. Assim, encerramos a aula. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha com seus amigos. Inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Na sequência, estaremos tratando acerca da hierarquia celestial, um tema também muito importante. Vamos abordar muitos textos de Dionísio, Piscito e Areopagita, e outros textos que vão nos ajudar no entendimento acerca desse importante tema, a hierarquia celestial. Muito obrigado.